Esse vídeo mostra o momento em que o delegado encontra mais uma arma numa das propriedades de João de Deus. É a cesta apreendida. Tá carregado, ó. Foi por causa da posse ilegal de arma de uso restrito que a justiça expediu o segundo mandado de prisão contra o médium. Na decisão, o juiz destaca que João de Deus chefia uma organização criminosa que atua principalmente na cidade de Abadiânia. Por isso, há necessidade de mantê-lo preso. Foi preciso fazer um mutirão na delegacia para contar o dinheiro que estava na mala escondida no porão. Mais de R$ 1,2 milhão em espécie, uma parte em notas estrangeiras. Também foram encontradas muitas pedras que ainda estão sendo analisadas. Dias atrás, a polícia já havia encontrado o equivalente a R$ 400 mil, parte deles também em moedas de vários países. Os valores acumulados pelo médium e guardados em casa levantam a suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. Além dos crimes sexuais, a polícia vai investigar a origem do patrimônio de João Teixeira de Faria. Ele deve ser ouvido novamente na semana que vem. Por enquanto, o centro de atendimento continua funcionando. Nesse primeiro momento, nem a Polícia Civil, nem o Ministério Público visualizou ainda a necessidade de suspensão das atividades da casa. Já que ali é um templo em que várias pessoas que não são envolvidas com esses fatos investigados pregam a sua fé, a sua crença. Obrigado.